Hello! Vocês podem ver que estou aqui junto do Parque Estacionamento do C6, mas não mostro a sua parte porque tenho um convidado especial desta Special Road Tripping! Olá, pessoa! Está tudo bem? Está tudo bem aí? Vamos fazer uma viagem até um jantar! Até um jantar, sim. Vamos fazer viagem até um jantar. E quem vai guiar é ele? Tom! Quem vai guiar só, seja, não é? Pois, quem vai guiar aqui a carripana é aqui a Maria. Vou entrar em modo condutora. Oi, em modo condutora. Espera aí, deixa-me ativar com isto. Ai, Jesus! Pronto! Tanta pausa! Temos GPS e tudo, está programado. Temos sim, senhora. Vamos ver se ele não... É assim, eu sei mais ou menos o caminho até lá. Portanto, pessoal, é a Gisela. Batizamos o GPS de Gisela. Faz todo o sentido. O que tem que ser gajo? É um GPS. Tem que ser um gajo. Tem que ser um gajo. Mas a voz da moça é a de senhora. Ah, por acaso é verdade. Pronto, estás a ver? Tenho aqui já a carteirinha pronta para a portagem. Temos que esconder... Esconder. Temos que escolher a banda sonora. O que é que vamos escolher? Epá, isto ainda é de dia. Portanto, uma coisa assim alegre. Exato. O que é? Epá, se tivesse aí as pombinhas da Catarina era bom. Epá, tenho a usar. Vamos ouvir os... Vamos ouvir Barbie Girl. Estás a ver como tu percebeste? Vamos ouvir Barbie Girl. Vamos ver Barbie Girl dar. Ora, ora, ora. Este CD, devo-vos dizer, muito rapidamente. Este CD esteve largos anos desaparecido de minha casa e descobriu um dia debaixo de um armário. É só o que eu tenho a dizer obrigado. É só, é só. E nós ainda não avançamos. Vamos embora! Segue! Olha ali! Toda a bombar. Olha, a Gisela já foi. Olha a Gisela. A Gisela está a falar, só que não se ouve. Oh Gisela, faz-te ouvir. A Gisela não se faz ouvir. Olha, paciência. Espera, espera. Eu baixo o som, se está a sair ouve. Temos pena. Ah, a Gisela. Vais-te ouvir. Gisela. A Gisela adorceu. Noitada. Portanto, estão a ver pessoal? Larga as noitadas, dão nisto. Uma pessoa vai para o serviço e não trabalha nada de jeito. Olha, a Gisela está mesmo a querer... Eu acho que a Gisela está com convulsões. Oh Gisela, fala connosco, se faz favor. Gisela! Oh Gisela, fala connosco. Em vez de ter sido a máquina... Estão a ver? A Marisa Luz. É a Marisa, não é? É a Marisa Luz. É pá... Marisa Lish! Lish! A Marisa Lish! Campe! Vou avançar! Vai! Olha, a Gisela está perdida. A Gisela perdeu-se. Tadinha. Assim que cascares. Let's get started! Isto é muito louco. Isto foi mais para a minha camioneta. Pois, camioneta. É bem, já baixei a música. Nós temos de cantar. Desculpa, estou acima do limite. Estou acima do limite de velocidade, eu sou porca. Eu estou a 50 porca! Pronto. Estamos quase lá. Oi? Está muito trânsito. Está muito trânsito, mas é em sentido contrário. Portanto, está bom. Olá! Mariana trolling the traffic. Ai, Jesus. Tem um gajo que vai comer-me em cima de mim. Não disse nada. Não fui eu que disse nada. Portanto... Oh my god, isto é A5. Oh my god, isto é A5. Oh my dog! Para de estar do lado em mim! Epá, está gordo ou gorda. Gordo ou gorda? Gordo ou gorda? Ah, foi o sol nas trombas. Fogo! Sol nas trombas. Fogo! Fogo! Cheiça! Epá! Tive de crescer. Vamos cantar. Canta lá, Mariana. E agora? Vamos repetir as todas. Não, vamos repetir as todas. Vai, três. Tive de machucas. Tive de machucas. Gordo! Tive de machucas. Quem? Quem? O que já aconteceu? Sou eu e a Mariana! Olha lá! Onde é que tu vais? É para aqui! Ai que Jesus! O que é que eu fiz? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Isto não era para aqui? Isto não era para aqui! Eu não sei! Eu não sei! Mariana, a Gisela já... Pera lá! Pera lá! Não há ninguém! Isto é com uma maquineta! Ai que eu não consigo! Estica-te Mariana! Espera aí! Este momento é Word! Word Filming! Ai Jesus! Espera, está bem fin... Ora bem! Falta-me o C! Falta-me a tu! Pessoal, acho que nós nos perdemos! Exato! Saímos na saída errada! Olha, às vezes ela está a avisar que não há mapa! Olha, sempre que tu conseguires vir a Itacos Parque... Porquê? Vamos fazer ali um mini-skidzinho! Ali ao Itacos Parque! Portanto, eu... Para quem não sabe... Aliás, a única pessoa que sabe neste momento... É aqui a Dona Mariana! É que eu... O que é que a Gisela está a dizer? A Gisela está a dizer para ir na frente! A primeira vez que eu ingressei no Ensino Superior... Eu entrei no Instituto Superior Técnico... Aqui nas instalações do Itacos Parque... No curso de... Redes e Telecomunicações! Ok? Ou redes e Telecomunicações! Já não tenho bem a certeza! Agora... O curso já mudou de nome! É redes e Telecomunicações e Multimédia! Uma coisa desse estilo! Não tenho a certeza! Perdoem pessoas do técnico que estão neste curso e que estão a ver este vídeo! Mas aquilo é... É um sítio bonito! A gente pode fazer ali umas filmagenzinhas... Dois minutos! É aquela junção de campo... E... Parques empresariais! É aquela bela combinação que... Que toda a gente gostaria de ter perto de casa! Olha... Tacos Parque Pimba! Ai! Esta era a rotunda! Esta é a rotunda do... Do autocarro! É para ali? É para ali para cima! Ai... Que memórias! Ai Jesus! Isto agora até tem placas! Não posso! Portanto... A malta está cá fora! E portanto... A primeira reação que uma pessoa tem a isto é... Vento! Do ****! Está bem? Muito obrigado! Portanto... Qualidade... ISD e residência dos estudantes! Pronto... Antigamente não haviam estas placas aqui! Aquele edifício que está ali em cima... Vocês estão a ver aquele caixotinho... É o... Instituto Superior Técnico... Tacos Parque! Aqui... É um parque empresarial para trás destas... Estas árvores... E as árvores... Somos nós! Ali atrás... É a Microsoft... Ou pelo menos era... Era onde nós íamos a almoçar muitos vezes... Agora só trolar aqui a Mariana... Que ela está aqui armada... Aqui aos cunhos... Agarradinha à Gisela... Estadinha a fazer postinhas à Gisela... Não se ouve um boi! Eu sabia que tinha de passar numa portagem... Portanto... Portanto... Ela viu a portagem e siga! Bate de cabeça! And we're back! And we're back! And we're back! Woooooo! Olha cá está! Portagem também! Pronto... Desembolsa! Desembolsa Mariana! Depois de 800 metros... Saia na saída! Depois... Mantenha-se... À esquerda! Saia na saída! Muito tá bom Gisela! Muito tá bom! É isso! Calça Gisela! Por roupa são de vinhos de ralho! Até agora estamos bem! Woooooo! Obrigada! Mantenha-se à esquerda! É Gisela! É isso que queres? Pronto! Agora sim posso dizer que chegámos! Pronto! Chegámos! Diz lá a foca o que é! Que é! Alô! Boa tarde! É! Alô! Isto foi a Mariana! Não queres entender o que acontece! Depois quando voltarmos eu vou andar a boleia aqui outra vez... Para eu perder-me outra vez depois de o deixar em casa! À noite! Isto à noite vai ser tão bom! Tão bom! A sério! I said what what! I said what what! I said what what! I said what what! Olha a Joana! 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 Estamos com Zermo! Estou 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 com Z哥! Estou com Zermo! Estou com Zיפ Eu já sei o que é que ele vai fazer. Eu vou pingar tudo. É muito rápido, tenho a noção que isso está a pingar. Daí se você está a pingar, não está a pingar para a mesa já é muito bom. Mas não dá. Estas coisas, isto pode ser feita com o mínimo de... Não, não, não. Continua a mover, não é? Não, não, não. Não, 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 não. Bem, devemos ir para lá. Nasceram dois tadinhos. Qual é que é a ideia agora, Marina? Vamos à praia de Carcapelos. Fazer qualquer coisa na praia? Vamos andar um bocadinho. Vamos desmoer um bocadinho. A Cláudia está a precisar desmoer. A Cláudia, e eu, e toda a gente. E vamos para o carro. Acho que fiz mais um bocadinho. É ali, é um ali. Estão os dois aqui. Com licença, vou mesmo para eles. Estão os dois aqui. Estão os dois. Estão os dois. Estão os dois. esta bela noite. Portanto, ali à frente são as Joanas. Cidade há sempre um sonho e há magia há noite na cidade há sempre um sonho a terceiro dia A Joana ali a dar-lhe duro Pronto Ok, vamos falar A sério? Isto é muito bom A sério? Manda aos máximos Portanto, Joana, já sabes se o emprego faltar Já sabes onde é que podes sobreviver para sobreviver disto Oh, Joana, isso põe a pós de arrumador, pá! Tenho cinco filhos para criar uma moedinha Espera, espera, eu tenho aqui alguma coisa A Mariana Good girl Mariana Tenho aqui uma moedinha que dá para o Parque do Livro e o continente Topa, que bom A Mariana tem mais oito filhos para criar-te Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui para si Olha, tenho mais o meu moedinho, ó minha senhora Ó minha senhora, anda cá Não quero, então pronto, fica para mim Ai, que lindo Queres ir filmar para a ponta? Está aqui Ora bem A Mariana está astaseada com isto Ela viu praia Olha só, olha só Praia tão linda Tudo isto é praia Tudo isto é Mariana doida Tudo isto é Mariana doida em êxtase por estar ao pé da praia Não Opa, é assim Eu gosto de vir passear Nunca tenho grandes oportunidades e não gosto de vir passear sozinho Pronto, e assim já vem a... Mas isto é o Mar, caramba! Isto é o Mar! Ainda por cima estamos a ver as estrelas Dá para ver muito bem É pá, aqui na filmagem não se vê um boi, mas pronto Mas não, mas acreditem em mim Estavas-te a ver... Vocês me veem aqui? Não É isso que elas falam de vocês quiserem Sou mesmo gira, já viste? Estou muito à boa, pá! Exato, o que é pá? E claro, sou mesmo sensual, é pá Estou sensual Estou sensual Tens um ar de mulher fatal Sensual Estou sensual Que até o teu simples olhar Me faz mal Vamos à lá à praia Está muito friozinho E vamos à lá à praia Está muito friozinho É verdade, está conchelada Olhar para mim E vamos aqui um bocadinho A areia A areia Está muito frio Está muito frio Está muito frio Só trouxeste casaco Não trouxe nada É aqui, para um lado ou para o outro? Está frio A areia Eu só parou mesmo na areia É ela só parou mesmo na areia Que goça Aranha! Exato, aranha! Oh my god! Vamos para correr também, hein? Ai ai! Não, não, não. Não! Banda! A sério? Pronto, eu quero agradecer a esta malta que está aqui à estação da Joanna, porque ela já não foi cá pra dentro. Muito obrigada por terem convencido a mim para a praia. Nada! Porque praia à noite realmente é uma coisa completamente diferente. Os homens da man of the group. Embora falte o K2. Faltam o K2. Quem é que falta André? Falta ele! Ele está cá. Eu estava a dizer André. Quem? Quais são os rapazes que faltam? Quais são os rapazes que faltam? Falta o Diogo. Falta o Diogo. Falta o Gonçalo. Falta o Gonçalo. O senhor da Joana. Bom, pessoal, isto é assim. Vamos fazer as despedidas deste vlog. Da minha parte, espero que tenham gostado. Se gostaram, likezinho no vlog. Aí um polegar da Mariana. E cá estaremos para o próximo vlog. Pronto, é isso. Como André já disse, espero que tenham gostado. Acho que vou ficar rouca. E gosto da minha voz rouca. Olha a carinha de sonho. Carinha de sonho. Não, mas eu estou apta para guiar, atenção. Ah, bom. Estou apta para guiar. Ai de ti. Não, mas eu estou para vir amanhã eu rouca. Isto é que vai ser o meu. Porque a Cláudia fez anos. Aliás, faz anos dois. Já passou da manhã. Exato. Deixem aqui os parabéns à Cláudia. Deixem os parabéns à Cláudia. E nós tivemos, nós fomos à praia. Como podem ter reparado. E depois, no momento em que foi só nosso, lá está. Cantámos parabéns e fizemos para ela o grito académico. Errado, mas pronto. Com falhas. Mas foi bom. Mas foi bom. Com falhas, sim. Mas eu a gritar ali no top de direito. Resumindo e concluímos. É like e comment se assim o desejarem e se assim o quiserem. E vemo-nos no próximo vídeo. A única coisa que eu posso dizer. A ver se... Epá, vós roucairas giro. Vós roucairas. Portanto, da minha parte é beijinhos. E até depois. Pessoal, fiquem bem. Até o próximo vlog. Tchau.